Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a minha programa Zonaldo Semanário onde assiste a informação importante quando a Presidenta da República jurou na opinião, hoje o Partido Político Sira, moloque, decreta, calendário da eleição parlamentar, no nosso primeiro-ministro, reconhece e precisa de reforma, serviço de autoridade de segurança e a Timor-Leste. Tira mais e te acompanha muito. Música Presidente da República, no Embaixador em Indonésia, discute a adesão Timor-Leste e base-se. Embaixador da República em Indonésia e Timor-Leste, oito do Rinos Manik, e a quinta-semana-ne, a sorumalou o Presidente da República, José Ramzortan, oito discute o processo de adesão Timor-Leste e base-se. Oito do Rinos Manika Teten e a fulano fevereiro nelaren, delegação José Timor-Leste se deslocou para a Indonesia, onde discute o que o procedimento do NB Timor-Leste precisa cumpri, Nunez bela sem membros permanentes para a organização regional name. Diploma Tenes Pera, que visita a delegação base a carta sem ajuda Timor-Leste a preparar o lutar, no cumpre o requisito do SIRNB, ASEAN apresenta. Antes de, Diretora-Geral do assunto Ásia-Pacífico na África, que se ministrou Negócio Estrangeiro na cooperação em Indonésia, Abdulkader Zailani, a sorumalou o presidente da República, José Ramzortan, que discute o reforço cooperação e a área de economia no adesão Timor-Leste para a ASEAN. Equipa Cobertura, JEMEN. Presidente da República, a hurona opinião com esse Partido Político Sira, moloque decreta calendário para a eleição parlamentar. Presidente da República, José Ramzortan, e a corta semana, a hurona opinião com esse Partido Político Sirene B, reta na assento e o Parlamento Nacional, a Nessan, Partido União Democrática Timorrense, KUDT, frente a mudança no Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático, moloque decreta calendário para a eleição parlamentar. Presidente do Partido UDT, Francisco David Xavier Hateten, ter previsão eleição parlamentar se acontece e a fulano maio nela. para a UDT, PUDD, o frente de mudança, que tem previsão para a eleição dia 6 ou 12 de maio. Pronto, e darei a Constituição da República artigo 86, a linha C, competência toma que não é presidente, até o decreto dá também eleição parlamentar. Ele não é, mas a UDT submete a decisão presidente e a fulano que não é presidente de decisão de ter uma eleição parlamentar. É previsto, depois de consultação com partidos políticos todos, mas o presidente se for ter decisão, deve confirmar a data da eleição parlamentar. Entretanto, o partido frente de mudança ao PUDD rende a decisão com a eleição parlamentar. É competência e o presidente pronto para participar. É o presidente da República decidir. O partido do PUDD é o presidente da República e o assunto é o presidente da República do PUDD sobre marcação data de eleição. Em princípio, posição do partido do PUDD é o direito progredivo com a marcação data de eleição do Parlamento Nacional e o direito progredivo do presidente da República. O PUDD é o partido político para o presidente e o presidente da República decreta da eleição do PUDD pronto para eleição geral vai enxerir o presidente da República na decreta. Se o Estado se continua rolando no ralo da consultação do partido político ciracelo do Partido Fretilin, CNRT, Partido Democrático, PLP, no conto o decreto calendário eleição parlamentar. E a terça se festarmos rolando a opinião do primeiro-ministro Tauro Matanduak quando a preparação do governo realiza eleição parlamentar. Tira Constituição RDTL artigo nulo recinem a linha C foco bid para presidente da República atumar a eleição para presidente da República no Parlamento Nacional mas tem que rolando o governo no nosso partido político cirnambé retan assento e o Parlamento Nacional. Aderto Ximenez, bem-vindo Ximenez, GMN. Primeiro-ministro reconhece precisa reforma Serviço Autoridade de Segurança e Timor-Leste. Relacion a busca domiciliar na equipa conjunta com a autoridade de segurança e a suspeito ele emin residência liberta a suspeito e ele emin também considera a busca na apreensão e a equipa conjunta inválida. Ligado a questão Primeiro-ministro no Ministro Interior Interino Tauro Matanduak Moussa Teten precisa Hadia Serviço Autoridade de Segurança e Rai Laran Nune Belalau Diacletan. Não é não é novo e no nosso país há esse do ego setorial e não é só em Timor outros países também. Ali se presenta tendência 11 tempos nos Estados Unidos na América realmente houve casos assim. Então isso é uma preocupação. Naturalmente nós estamos a pensar melhor como é que nós devemos evitar isso no futuro. E uma das coisas que estamos a estudar seriamente é as reformas. Portanto aquilo que nós estamos a reformar para responder aos desafios do país no país. Portanto eu registrei a preocupação do seu excelente presidente das várias personalidades para ver o que podemos evitar isso no futuro. Isso é uma medida global porque não é só esse ano. Você vai ver a polícia e as instituições de justiça. É uma coisa que tem a ver com a reforma do nosso país. antes de o equipo conjunto composto o PCC Polícia Militar J2 no N2 Navalnyan a busca e suspeito ele emine residência e a área lua município o Lixá o de recolha evidência nesanquilat lorontolu pistola ida quilo trauma ida o munições regras em maibê a primeira instância tribunal considera busca domiciliar inválido também mandado o tribunal. Além de o equipa conjunta continua a busca para a ruas e suspeito ele emine residência e reforma 3 maibê toda dão se dá bela pronúncia para truma para público e segredo da justiça. Adérito Ximenis, bem-vindos Ximenis, Jemén. Líder nacional Kairala Xenano Guzmão celebra es padre das Bac Neloro aniversário e prisão Becora. Líder nacional faz Kairala Xenano Kairala Aniversário Kairala Xenano Aniversário Derector Prisão Becora João Domingos acompanha líder nacional para preparar E celebra es padre Xenano Aniversário e Kairala Xenano Amém. 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 Informação da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais se emite circulação livre da Eto-Necargo, nebetuir plano se atraca e armazém combustível hera e aloram-rua nulo recintolo fulaném. Amém. 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 Assim, ele captura o Sr. Pedro Maglães sem evidência. Forte, tamba e o fato de um acontecimento irá sensitivo. Ele facilita a segurança da Sira, onde foi a informação dele no nosso. No russo da Média SM News, ele é lá profissional sem evidência, onde acusa o Sr. Pedro Maglães. A nessa, suspeito principal da casa Elam Loi. Lima, relaciona a acusação na condenação, não há 100 factos concretos. Não há publicidade na Rússia Média SM News. Ele foi ameaça do Sr. Pedro Maglães. Tamba, foi a nossa matrícula, motorizada no número RAT-WALU Lima-Ida. Não há nenhum uso do russo da parte de segurança, e a família Mátebian. No público, não há nenhum odio. Não há segurança. Mas Sr. Pedro Maglães, a família Sira. O que é isso? Não há nenhum uso do russo da RAT-WALU Lima-Ida. Eu não sei. A família Magalhães exige a Penitelli para acelerar o processo caso de capturar o autor principal em que matem Matibian Isaac Sinaray da Costa. E a equipe conjunta em que se compõe o Serviço de Investigação Criminal Nacional, Serviço de Informação Polícia, Serviço de Informação FFDTL, no Serviço Nacional Inteligência, a capturação de Pedro Magalhães, a mutu com a família Ida, o inicial AB, e a aldeia Buibaro, Suculemia Leten, Posto Administrativo Açabe, Município Primeira, Tamba Desconfei Involve e a Casa Omecidio e a RLM-Loi, Delta III. João Carlos Marito da Costa, GEMEN. Adjunto-Secretário-Geral do Partido Fretilin considera a declaração Presidente do Partido Senado de La Loja, Tamba Fretilin defende Ricossoi em Timor. Adjunto-Secretário-Geral do Partido Fretilin, Antonino Bianco, a questão de relacionamento com a declaração Presidente do Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, e a gente tem o secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcatir, e o traidor da soberania nacional, Tamba Fretilin vota contra o Tratado Fronteira Marítima. Doutor Antonino Bianco, Sanana Guzmão tem que atender Fretilin vota contra o Tratado Fronteira Tasse Timor, mas tem que atender o documento de Ricossoi entre Timor-Leste e Austrália, Tamba Fretilin aceita Timor-Leste para fazer Ricossoi em Austrália, mas também Fretilin defende o sacrifício do povo na Ricossoi Tiborneã. A declaração do presidente CNRT, Sanana Guzmão, é que a gente vota contra a fronteira, e tem que fazer fronteira na Boatida, e quando vai anexo bem, tratando o Tratado Ricossoi, mas tem que votar contra. Se o documento não é mais separado, a gente pode deixar fronteira na Boatida, e quando vai fazer Ricossoi, o Prático, que é o Orival, é um projeto de trabalho que eu faço. A Ricossoi também tem que votar contra o T empresas, e como a gente tem que votar contra o Tratado Ricossoi, como osmelhores têm a votar contra o Ricossoi. Então, eles estão em lutamento, e a vontade de votar contra o Ricossoi. A Ricossoi também tem que votar contra o Marro, também tem que votar contra o Mário, também tem que votar contra o Presidente. O que nós defendemos a fronteira marítima, como nós recusamos, nós dizemos a fronteira marítima, mas recusamos. Então, estamos no processo de vida, a medida que tem que se parar. O governo, no momento, lidera o primeiro-ministro Mariel Catiri, mas deputados e oposição, mas separa-se no poder. Entre o Parlamento Nacional, como nós e o governo. O Executivo, pelo menos, aprovação, batida. Mas o Parlamento não dá a representante do povo na posição de Catac. Também, no momento, vota contra Catac. A fronteira marítima, boa tira, documento se separa. E quando vai recusar, quando vai gritar o rádio, não vai ser. Não vai ser um traidor. Não vai ser um traidor, mas não vai ser um traidor. Não vai ser um traidor, mas não vai ser um traidor. Enquanto o deputado bancário da Fretelim vota contra, proposta a resolução do número Rua Barra Quinta, Conabá, ratificação, tratado, fronteira marítima entre Timor-Leste, no Austrália e Retina, Rio Rua, Sanulure, Sencia. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, de Emen. Desconfia, bebê, e da mate, a foe em cima, vacina e a posto, saúde e hera. Bebê, Ronara, Micaela Soares Guterres, Fulantolo, Semana Rua, desconfia, mate, a foe em cima, vacina e a posto, saúde e hera, município de Lê. Rô, situação, né? Deputado bancário da Fretelim, Rússiba, Ministério da Saúde, atualmente, a investigação, vacina o refere. Três meses, duas semanas. Amanara Aplonario Suárez Guterres, Inan Octavian Suárez Pereira, ela fatinhera. Hacu tu is, e a sexta da der, depois de simo imunização, ira, segunda-feira. Antes simo imunização, debene, o condição, moras, mehar. Mãe be, doutor Siria, sona de, e loram idem, simo imunização, dalatolo, sona dalatolo. Depois de idene, o bebê fila baúma, bebê, né? Começa, tanis, lapara, tamakele, encerra, bubo, roto. E a sexta-feira da der, bebê, né? Acotuneis. Idene, questão, idene, me calo, idê, triste, teves. Tamba sama, condição, bebê, né? Moras, ela, e doutor Siria, fute decisão, adufou imunização, e sona dalatolo, e a loram idadei. E que os mai, bebê, né? Bele, mate, fila, fale. Tamba, nem, acusuba, ministério relevante, adufou imunização, idene, caso idene. Hatamba, preocupação, né? Ministro do Assunto Parlamentar, no Comunicação Social, se hatouba, ministra de Saúde, rodehala investigação, bacazo, refere. Rassamba, bebê, mate, ronem, idene, ralabela, for resposta, ralabela, nota, e ralabela, agora, queres, rote, ralabela, se coordena o senhor, a ministra, para aré, tamba, sei, dame, acontecimento, não acontece aí, hera. Bebê, né? Simu, vacina, e a loram sanurecim, né? Nohacoto, iis, e a loram ruanulo, fulanzaneiro, tinanrihonrua, ruanurecimrua. Efezénia Babu, Zayme dos Santos, GEMEN. CCTL, iis, e a la Conferência Municipal, badahati Município Kovalima, hodihili estrutura, berperíodo tinanrihonrua, ruanulo resintolo, torrihonrua, ruanulo resintolo. Objetivo hosi Conferência Municipal, hodihili estrutura fong, nune belha dia, diaglutan, serviço CCTL Municipal, nian, iha futuro. Ia ni discurso, representante-administrador Município Kovalima, hateten, estrutura CCTL Municipal, tenki hili, ema idanebe, e a visão forte, missão diag, bapovu, Município Kovalima. Tamba, tamba, CCI, la iha, a censor jurídico. Tamba, iha, tenki iha, agora, tenki iha. Atu, hodihalo, analisa, balei, sirenebe, mai. Itani, lehi sirene, bermasalah. Tabrakam. Ida diangfo, ida dianglabele foe. Ida inahkarak, ida inahkarak. Tamba, ida ni, maka, kausa, bot, iha posto integrado. Posto integrado, sirene, implementador. Sirene, la poti dizisa. Bot, yang gata, khaloan esene, sire, halouan. Bot, yang autoriza, sire, tamahona, tamahona, sefori, tamahona, tamahona, sefori, la vele fotidizis. Tambah, ida dianglabeca, presenza, assessor jurídico, ia, se sei, município, coba lima, importante, teles. Atu, hodihare, leisene, odi, mai, atu, parecer, va, senhor, administradore. Município, coba lima, para vele fotidizis. Nunemos, presidente, Cámara Comércio, Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arauzo, serrano, hateten, economia, macran, banação, no estado, ida, hanes, Timor-Leste. Cámara Comércio, valideira Cámara Comércio, fornei, autete, de Bozera, hau tempo, susarito a dozé, e aquelas 2014, russo hal, 2018 russo hal, e bem 2022, se dene, hanes, apocaçá, munga, te gissima, atitam motu, for imagem, fornei, camara comércio, Timor-Leste. Lore, ambiente, fornei, cultura, fornei, que se empata, bela, maifal, maire, ita, tenezer, que se empata. Nea, notete, palavra, motivação, vai, roto. Boa, ser, né, roto, maqualo, ditato lá, condei, confiâncio, de políticos, se. Hau, anese, presidente, Cámara Comércio, de Timor-Leste, vetan, fie, sumar, que se viu, os congresso, esforço, vota agora, a cara, hal, atufu, imagem, fú, na Cámara Comércio. Bantide, que agra, rense, ita, naipolítico, reti, motu, acompanha, encontro, valo, cao, hal, aproximação, tabaronego, tira, conflito, confronto, argumentação, nem nós filosofia, empresário, empresário, nem filosofia, os homens, aproximação, negociação, nem em seu rampenção, nem em moto, morris, ou embalabele, abam, 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 Presidente eleito, Cámara Comércio e Indústria Timor-Leste, município, Covalim, Hateten, hanessan responsabilidade de bot ida atu hadia, CCTL município, Covalim, abam, abam. Congresista nebe participa iha conferência ne, hamutuk atus ida, Ruanulo, no iha processo votação, ba candidato, pacote A no B, congressista sira, fo confiança, ba pacote A, nebe lidera, Rússi José do Rei, o Carvalho, o voto, slimanulo, recensiam, Tito Silva, gemen. Centro de Saúde Formosa enfrenta problema, falta Aimoruk. Seve Centro de Saúde Formosa, Zé Mnus Reisateten, problema, falta Aimoruk, se preocupa são médicos sirenian, banheira passa Aimoruk, ba paciente sira. Aimoruk sira nebe maka, preparaba iha Centro de Saúde Formosa, atende a comunidade sirene bem maka, tumai, consulta iha Centro de Saúde Formosa, a estoca a mocia. A unen, na in deputado sira, deputada sira, ia comissão, ia foi insira mai, mai halos previsão, mai Centro de Saúde Formosa, liliu haré ba ia infraestrutura, ia equipamentos médicos, equipamentos non-médicos, depois, quando Aimoruk, a minha toa, o donabaxira. Nebe, ia moru que Aitem, cala quase, ruanuluga, ato, atende a preocupação ne, diretor executivo serviço autônomo, medicamento saudi, Santana Martins, atende, parta é sempre esforço ato stock em morro que lhe faltam. em coordenação do silêncio. O acontecimento refere a Micaela Soares Guterres, do Ministério da Saúde, a atenção do serviço à ambulância não é para o futuro que acontece. Micaela Soares Guterres, 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 Micaela Soares Guterres,